Queremos tudo, menos Deus, porque os nossos desejos ordinários se dão por satisfeitos com o mundo externo. Enquanto nossas necessidades estão circunscritas dentro dos limites do universo físico, não sentimos nenhuma necessidade de Deus. Somente quando já recebemos rudes golpes na vida e estamos desgostosos com tudo o que há aqui, é que sentimos a necessidade de algo mais elevado e buscamos Deus. Os duros golpes que recebemos na vida são o que nos despertam e nos ajudam a romper o sonho. Demonstram-nos a insuficiência deste mundo e nos fazem sentir ânsias de escapar, de buscar a nossa liberdade. Por fim, todos os caminhos levam ao único. O homem que tateia no pecado, na miséria, que escolhe seguir pelo caminho dos infernos, chegará lá. Mas levará tempo. Não podemos salvá-lo. Algumas pancadas fortes em sua cabeça o ajudarão a voltar-se para o Senhor. Então, o caminho da virtude, da pureza, do altruísmo e da espiritualidade finalmente será conhecido. Isso é o que todos estão fazendo inconscientemente e é o que estamos tentando fazer conscientemente. É uma completa ilusão achar que o eu é o corpo. E, embora vivamos aqui, em um corpo, ainda podemos ser livres. O corpo não tem nada em comum com o eu. A ilusão consiste em confundir o real com o irreal. Não prestem atenção ao corpo. Libertem-se da consciência do corpo. Até onde isso seja possível. Nada sintam, nada queiram, nada tragam, nada tenham. Dêem tudo ao Senhor. E exclamem de todo o coração. Seja feita a vossa vontade. Esse cativeiro é só um sonho. Despertem e deixem-no ir. Refugiem-se em Deus. Unicamente assim poderão cruzar o deserto de Maia. Alcance o amor divino. A auto-entrega é a verdadeira essência do amor. O amor é mais elevado do que as obras. Mais do que o yoga. Mais do que o conhecimento. O amor extremo a Deus é bacti, devoção. E este amor é a verdadeira imortalidade. Adquirindo-o, o homem está inteiramente satisfeito. Ele não se aflige por nenhuma perda. E jamais sente inveja. Conhecendo-o, o homem enlouquece. Meu mestre, Ramakrishna, costumava dizer. Este mundo é um grande manicômio. Onde todos os homens estão loucos. Uns são loucos por dinheiro. Outros por mulheres. Alguns por nome e fama. Alguns poucos por Deus. Eu prefiro ser louco por Deus. O amor é de três categorias. O primeiro exige, porém nada dá. O segundo é o intercâmbio. E o terceiro é amor sem a menor ideia de recompensa. Como o amor das mariposas pela luz. O amor de bacta deve ser inteiramente puro e desejado. Sem buscar nada para si mesmo. Nem aqui, nem no futuro. Amem. 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 E diga ao mundo o que quiser. Mantenham-se firmes no Senhor. Só então poderão amar verdadeiramente o mundo. Não permitam que algo se interponha entre Deus e o seu amor por Ele. Não importa o que os outros pensem ou façam. Não abaixem o seu padrão de pureza, moralidade e amor a Deus. Mantenham-se em uma posição muito, muito alta. Mantenham-se em uma posição muito, muito alta. Sejam valentes e sinceros. Poderão, então, seguir qualquer caminho. Com devoção. E forçosamente chegarão ao todo. Reguem as raízes da árvore, quer dizer, alcancem o Senhor, e toda a árvore estará regada. Alcançando o Senhor, teremos alcançado tudo. Nunca façam esta pergunta tola. Que bem fará tal coisa ao mundo? Esqueçam o mundo. Amem e não perguntem nada. Amem e não procurem mais nada. Embriaguem-se com o vinho do amor. Até a loucura. Digam. Seu. Seu para sempre. Ó Senhor. E mergulhem nele. Esquecendo todo o resto. Os momentos mais felizes que conhecemos são aqueles em que nos esquecemos inteiramente de nós mesmos. Efetuamos nosso melhor trabalho. Exercemos nossa maior influência. Quando esquecemos por completo o eu. Todos os grandes gênios sabiam disso. Abrimos-nos ao único divino ator. E deixamos que ele represente. Não façamos nada nós mesmos. Deixem de lado o eu. Deixem de lado o eu. Afastem-no. Esqueçam-no. Deixem que Deus trabalhe sozinho. Isto é assunto seu. Não temos outra coisa a fazer. Não temos outra coisa a fazer. Se não afastarmos. E deixar que Deus atue. Quanto mais nos retiramos. Mais Deus se aproxima. Deixem que Deus te abençoe. Deixem que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto